Eu queria falar um pouco dessas mulheres, cara, entendeu? Elas acham que elas estão independentes, ganhando salariozinho de 600 reais, entendeu? Vocês, homens, nós homens, cara, já parando pra pensar que essas mulheres, cara, só querem trabalhar arrumadinhas, cheirosinhas, cara, entendeu? De lacinho, tá? Eu fiz, eu fico aqui em casa, cara, sentado, só passa a ver arrumadinha. Cara, vocês já param pra perceber, cara, os 31 anos da minha vida, só vejo a ver arrumadinha passando aqui em frente de cá. E aquelas pessoas todas orgulhosas, arrumadinhas, cheirosinhas, achando que trabalhar numa loja de roupas, ganhando 600 reais é ser independente, entendeu? Enquanto a gente pega no pesado, cara, dirigindo no sol desgramado de ônibus, construímos casa, ficamos lá no cara do caralho, fazendo casa no sol da porra, subimos em poste pra trocar luz, entendeu? Entendeu? Isso quer ser gente independente, entendeu? Entendeu? Vocês querem, se quiserem se igualar a nós homens, entendeu? Peguem o mesmo serviço que nós, tá? Peguem, entendeu? Vocês acham que vocês aguentam o rojão? Vocês não aguentam a porra nenhuma, não, cara. Vocês são independente de fachada, bicho, entendeu? De fachada, vocês não aguentam a porra nenhuma, bicho, entendeu? Vocês nasceram, entendeu? Só pra gerar filho, entendeu? Seu peito, tá? É pra dar leite, entendeu? Pra ter filho, cara, entendeu? Vocês se querem igualar a nós, não, entendeu? Arrumando só um serviçozinho de vendedorazinho de roupa, tá? Querendo bater peito com nós, cara, entendeu? Quer bater peito com nós, entendeu? Arruma um serviço pesado, pô, entendeu? Vai subir num poste pra trocar a luz, pros homens passarem, ver a sua buceta. Vocês, isso não faz, não, né? Você só quer serviçozinho levinho, né? Fica sentadinha. Ai, oi, aqui é a Danatel. Posso ajudar seu pedido? Ela vai seis horas da... Ela pega no serviço oito horas da manhã, toda arrumadinha, cheirazinha. Chega em casa do mesmo cheiro e mesmo jeito. Não precisa nem tomar banho. Oi, aqui é a Danatel. Posso ajudar seu pedido com aquela vozinha de puta, entendeu? Não precisa nem tomar banho. Enquanto a gente pega no serviço pesado, mas... Mas que mundo, que merda de mundo injusto é esse, cara, entendeu? Cara, vocês já perceberam que essas mulheres são cheias de... São cheias de mordomias, entendeu, cara? Se você estiver vendo esse vídeo, vamos acabar com essa mordomia delas, entendeu? Vamos acabar com essa mordomia delas, entendeu, cara? Vote em mim. Oito mil oito cento e noventa e oito. Vamos acabar com essa mordomia dessas porras, entendeu? Quando você pega um serviço pesado, cara, entendeu? Chega no final do mês, você quer arrumar, é massa. E não consegue arrumar a porra, né? Se você for arrumar, ela vai te esnobar, bicho, entendeu? Ela vai te esnobar ainda, dizendo que é independente. Dizendo que é independente. Que trabalha numa loja de roupa, cara, ganhando seiscentos. Quanto, bicho? Meu Deus, mas que porra de mão de escroto, mano, entendeu? Meu, mas o homem, o homem, para de ser trouxa, entendeu? Entendeu? E quando elas pegam num levinho, entendeu? Você arruma um serviço no supermercado, tá? Aquela mão de pézinha, buceta, tudo arrumadinha, cheirazinha no balcão, entendeu? Os gerentes, tudo cheio da nota, dando em cima delas, querendo paquerar elas. Enquanto você arruma um serviço num galpão, bicho, entendeu? Ou a porra de um embalador do caralho, entendeu? Galera, mulher, nem vou fazer nada com você, entendeu? Um embalador do caralho, que na hora do almoço come no chão, entendeu? Enquanto elas comem do lado de gerentes. Como que você vê que esse mundo é uma merda, entendeu? Entendeu, mano? Se você estiver vendo esse vídeo, cara, pare agora de puxar o saco dessas merdas, entendeu, cara? Procure ser uma pessoa mais justa, entendeu? Se você tem as coisas, entendeu? Procure que o moleque tenha a mesma coisa que você, cara, entendeu? Se você for um advogado, cara, arruma uma porra que é advogada, entendeu? Se você for isso, a porra que é isso, entendeu? Não tem suas coisas e vá arrumar uma porra que é fudidona pra você bancar, não, cara. Você tá sendo um idiota, cara, meu. Fui. Se você gostou desse vídeo, mano, você clica aqui em gostei. E se adiciona, você clica aí em se inscrever no meu vídeo. Se você não quiser fazer isso, mano, aí você se fode logo. Ah, puta que pariu.